Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. E hoje vamos falar aqui do que rolou, do que aconteceu no evento da Apple aqui no dia 8 de maio, 7 de maio precisamente, no evento da Apple. A Apple lançou 4 produtos, precisamente 5 produtos, além de alguns aplicativos, parte de software. Então vamos lá, a Apple lançou 2 novos iPad Air com o chipset M2. A Apple promete ser 50% mais rápido do que a geração do chipset anterior, ou seja, do M1. Do iPad Air 5 que contém o chipset M1 instalado, colocado nesse dispositivo. Então 50% mais rápido, então é muito veloz, muito poderoso. E conta agora com dois tamanhos, né? Uma versão de 11 polegadas e outra de 13 polegadas. Então a Apple lançou 2 novos iPad Air e aí você escolhe qual deles é melhor para você. Além disso, ela também removeu a câmera daqui da parte de cima, não fica mais na parte vertical. E agora fica na horizontal. Então você vai visualizar agora a câmera na parte horizontal. Muita gente segura o iPad nesse formato. Vai facilitar bastante para a utilização da câmera colocada agora nessa posição. A Apple também destaca no chipset M2. Ele vai agilizar tarefas de inteligência artificial. E ele também consegue ser 40% mais rápido que o iPad Air 6. Para você ter ideia do quão poderoso, né? Quão rápido é esse novo iPad. A Apple também alega que esses novos iPads foram em uma virada de página, né? Um lançamento muito top desde o seu primeiro lançamento realizado. Além disso, as duas novas versões de iPad Air contam ainda com a tela LCD. Então não teve mudanças para esses dois novos dispositivos. Até porque se ela colocasse tela OLED ia ficar muito mais caro, né? O pessoal ia falar, ai, ficou muito mais caro, muito mais ruim de comprar. No Brasil ele está pela bagatela de R$ 6.999, a versão de 128 GB de apenas conectividade Wi-Fi. Beleza, e 128 GB de armazenamento. Mudou de 64 GB para 128 GB, ok? E temos ainda a versão de 256, 512 e 1 TB. Você também pode verificar aí mais informações diretamente no site da Apple. E outra coisa também interessante é que a canetinha, né? Como eu falei aí, um dos novos produtos é a nova caneta Apple Pencil Pro. Foi lançada também e funciona, serve muito bem aí. E tanto a Apple Pencil Pro como a de segunda geração serve também nos novos dispositivos aí, nos novos iPad Air. Beleza? Tanto o de 11, quanto o de 13 polegadas. Então se você entrar no site da Apple, você já vai se dar de cara, né? Você entrando na parte de iPad, você já vai dar de cara aí com os novos dispositivos aqui, iPad Air. E aí você consegue visualizar aqui, se você tocar em ver preços, você já consegue visualizar aqui os preços, assistir ao evento. Você vai ver aí o evento que foi realizado no dia 7 de maio, beleza? E aqui nós temos algumas informações do dispositivo, olha só. Foi redesenhado agora com dois tamanhos, chipset M2, câmera horizontal e novas cores. Então você pode ir deslizando aqui para o lado para ter todas as informações referentes a esse novo iPad Air. Muito bonito, muito top. E tocando aqui na opção de ver preços, é como eu falei, você terá acesso aí aos preços do novo dispositivo. Como eu falei, R$ 6.999 o modelo de 11 polegadas e R$ 9.499 a versão de 13 polegadas. Você consegue definir a cor, então selecionar aqui o de 11, cinza espacial, olha só que ali nós temos as cores, né? Cinza espacial, azul, temos o roxo e também temos aqui o estelar. Todos eles aqui, muito bonito. 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. E logo abaixo você já tem a informação ali sobre os respectivos preços aí dos dispositivos. Além disso, conta aqui com Wi-Fi, Wi-Fi mais celular e esse preço que eu estou informando ainda é sem a Apple Pencil e também sem o Magic Keyboard, né? O Magic Keyboard, a Apple também lançou o novo Magic Keyboard no valor de R$ 3.299 ou você pode adicionar também sem o teclado. Outra coisa também que dá para você colocar aqui é o Apple Care no seu próprio iPad. Então você já escolhe aqui no momento da compra se você quer com o plano de Apple Care ou não. Então, há rumores que não está sendo mais enviado aqui o adaptador, ou melhor, nos Estados Unidos, né? Não está sendo enviado aí o adaptador para fazer o carregamento, o adaptador de energia, não está sendo enviado para alguns países. Então, pelo menos aqui o conteúdo da caixa está vindo o cabo USB-C e também o adaptador de 20 watts ali para carregamento do iPad. E aí nós temos também, depois, a Apple falou sobre o iPad Pro. É isso mesmo, vamos entrar aqui novamente em iPad, vamos na opção aqui de iPad Pro. E aqui o bicho pegou. Aqui a chapa esquentou, literalmente. A Apple lançou o iPad Pro com o chipset M4, já com suporte e compatibilidade para inteligência artificial. Então a Apple já deixou aí aquele easter egg, né? Já deixou aquela coisa, aquela pitada, aquela alfinetadinha, informando que teremos sim, aí teremos acesso à inteligência artificial para o iOS 18, né? Então, muita gente até esperou que tivéssemos ontem evento de software, mas o evento ficou para a WWDC, que vai ser realizada agora no mês de junho. E aí já vem a primeira versão developer, a primeira versão para desenvolvedores para o iOS 18, beleza? Chipset M4 preparado para inteligência artificial, potente e poderoso. Temos a versão de 11 e de 13 polegadas, olha só, a partir aqui de 2.999, e aí dá para você conferir aqui a disponibilidade, quando vai ficar disponível. Ele é muito fino, conta com 5.1 milímetros, ele é mais fino até do que próprio a Apple Pencil, né? E aí a tela é uma tela ultra retina XDR, que é mais fácil de eu falar, beleza? Para quem manja aí de desempenho, para quem utiliza na parte gráfica, de realização de desenhos, vai estar aí com uma mão na roda, porque esse aqui é o brabo, beleza? Além disso, ele teve esse formato arredondado, né? Uma curva ali muito bonita, conta com os alto-falantes estéreo, posicionados na horizontal. Esse aqui só tem na parte de baixo, mas não tem na parte de cima. Esse aqui é o iPad 9, que inclusive foi descontinuado pela Apple, a Apple não vai mais vender esse dispositivo aqui, esse produto, então o iPad 9 foi descontinuado pela Apple, beleza? Olha só que nós temos aqui já a Apple Pencil Pro, e esse aqui só tem nas duas cores, preto espacial ou então o prateado. Esse não tem outras cores aí, só temos essas duas cores disponíveis aqui, ó, e é muito bonito. Esse Pro aqui realmente, a Apple deu uma virada de chave e fez um produto excelente. Ele é muito fino, conta aí com esse recurso que a Apple faz de alumínio escovado, reciclado também, né? Que ajuda muito aí na confecção do aparelho, ele é bem bonito, bem bonito mesmo. Entrando aqui na parte de especificações, você vai ter aí todas as informações desse novo iPad. A Apple destaca, né? O quão fino esse iPad aí, então cuidado aí que eu tenho certeza que daqui a pouco vai aparecer, nego, com tela quebrada, com iPad envergado no meio, porque o bicho é fininho, viu? De entrada, ambos começam com 256 GB, 512, 1 TB e 2 TB de armazenamento. Será que a Apple já está dando uma alfinetada? Teremos iPhone 16 Pro e Pro Max com 2 TB de armazenamento? Será? É possível, é possível. Vamos aguardar lançamento lá em setembro, quando vão aparecer os novos iPhones aí, a gente vai saber se vai vir com 2 TB. Como eu falei, olha só, ele já vem aqui mostrando tudinho, ó. O botão de aumentar e diminuir o volume, temos aqui 4 alto-falantes, então deve ser bem potente e bem poderoso, que vem dois de cada lado, né? O conector magnético, o microfone e a câmera na horizontal, como eu havia mencionado, câmera frontal e aqui a câmera traseira, né? Já vem mostrando ali tudo certinho aqui. A tela Ultra Retina XDR, uma tela incrível, com nits aí, com nível de brilho muito alto, muito satisfatório, e tela adaptativa 120 Hz. Olha só que tela aqui rápida, né? 120 Hz, então bem legal, bem bacana. O chipset é o M4, já com suporte para inteligência artificial, câmera de 12 megapixel, top pra caramba, gravação em 4K até 60 frames. Então a Apple veio com esse Pro realmente, é o P de Pro e pesado também, porque o bicho é muito bonito, muito legal mesmo, bem rápido, conta com Wi-Fi 6E. E temos aí também a versão de conectividade de rede celular, Wi-Fi e rede de dados. E agora também, outra coisa também que é interessante é que a Apple removeu o SIM card dos novos dispositivos, né? Dos novos iPads e só temos agora a opção de colocar eSIM. Então agora, sem chance para SIM card, se você tinha um iPad com SIM card, você vai ter que converter para o eSIM para poder utilizar. Tocando aqui em ver preços, a gente vai ter acesso, olha só, o modelo de entrada, o de 11 polegadas, 12.299, e o de 13 polegadas, 15.899. Dependendo da configuração que você selecionar, ele vai até, se eu não me engano, 36 mil. Vamos colocar aqui o de, vou colocar o de 11, na cor aqui, preto, 2 tera, e aí você pode escolher se você quer o vidro convencional ou nanotexture, beleza? Modelo Wi-Fi, que eu não quero Wi-Fi mais celular. Não vou colocar Apple Pencil, não. Não vou colocar o teclado e não vou colocar também o Apple Care. Então esse aqui ficou no valor de 25 mil, 25.499. Eu falei, vai depender do jeito que você quer aqui montar o seu dispositivo, ele vai aumentar significativamente o valor aí. Eu não podia deixar de falar aqui dos acessórios, então nós temos aqui a nova Apple Pencil Pro, beleza? 1.499 o valor dela. Um novo produto aí também, muito top, agora com um motor tátil, né? Próprio dentro da Pencil aí, da canetinha, tem um motor tátil. E ele conta aí com vários recursos aí também, junto com o novo iPad, onde é possível você utilizar o cursor, rodar a caneta, e ela entende que você está girando para poder fazer um desenho, um movimento mais refinado, entre outros recursos disponíveis na Pencil. E também falando de Pencil Pro, vou entrar aqui em acessórios, acessórios para iPad, eu também vou falar aqui do Magic Keybird, né? Então vamos aqui, olha só, 3.799, eu já vi o preço ali para o novo iPad. E aí nós temos algumas fotos aqui do produto, olha só como ele é bonito, com teclas de atalho na parte superior, aumentar e diminuir o volume, pesquisa. O trackpad dele ali, o touchpad, na verdade, muito mais responsível, muito mais ágil, né? Trackpad de vidro ali, com resposta tátil. 14 teclas de função para acessos e recursos como brilho, controle de volumes, multitouch, então, bem confortável de digitar. Estes aqui são os destaques, né? Para o novo Magic Keybird, e ele é compatível com o iPad Pro de 13 polegadas, até pelo tamanho, né? E o encaixe ali do produto no iPad, olha só, fica bem legal, bem interessante. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça, deixa o seu like. Só teremos agora o iPad 10, se entrar aqui na disponibilidade dos novos produtos, teremos o iPad 10, o 9 foi descontinuado, teremos o iPad Air e o iPad Pro. Beleza? Tamo junto, é só o começo, fique com Deus, valeu, ui! Ui! Tchau, tchau, tchau!